Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, nesta manhã, três de junho, não esqueçam, porque eu creio que a maioria já está acordada, de fazer a respiração da vida, ou seja, clamar o nome do Senhor, quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, assim que se acordar, também façam a respiração da vida, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amados, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui da terra, para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, faça esse teste, todos os dias, assim que se acordar, amém? Louvado seja Deus, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor e queimou no Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar hoje ao nosso coração, e ele pede para mim, vocês lerem, 2 Samuel, capítulo 20 ao 21, Atos, capítulo 1, Salmos 121 e Provérbios 16, 18, leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia esse versículo, com certeza, se você deixar esse versículo, queimar, dentro do vosso coração, dentro do vosso ser, com certeza, ele vai fazer a diferença, aonde vocês estiveram, amém? Louvado seja Deus, e depois que nós lemos a Bíblia, com certeza, o Senhor tem abrido os nossos corações, e nós sabemos que o socorro vem do Senhor, como diz o Salmo 121, que diz que, eu levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Lembrando, amados irmãos e amadas irmãs, e ouvindo, o nosso socorro vem do Senhor, ele é quem fez os céus e a terra, amém? Louvado seja Deus, e continuando aqui no Alimento Diário, que o volume é o doce, cuja série é a mesma, Cristo, o centro conector da obra de Deus, o título geral é, A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, que o Senhor tem falado bastante a sua palavra, e que eu e vocês, quando ouvir esta palavra, que vem da boca de Deus, podemos dizer, sim, amém, a palavra de Deus, que vem do próprio Deus, louvado seja Deus. Nós estamos na terceira semana, hoje é sábado, né, graças ao Senhor, e o título da semana é, A Degradação e a Restauração da Igreja, louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, tem vários capítulos e versículos, com certeza, todos nós já lembramos, o número 9 nós já lembramos, tranquilo. Mas, vamos releir novamente esses versículos e capítulos. Lê com oração, também já lembro esse provérbio 29, 18, que diz, neste momento, para mim, todos vocês que estão me ouvindo. Não havendo profecia, ouçam bem, o povo que se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é, não foi não, é feliz. Portanto, amados irmãos e amas irmãs, nós temos uma incumbência muito grande de levar essa profecia às pessoas, louvar-se a Deus. E o título de hoje é, A Palavra que Traz o Mandado do Senhor. Quem Traz o Mandado do Senhor, o Dado do Senhor é a Palavra. Louvar-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, são 11 parágrafos, dá para vocês lerem à vontade. Mas eu vou ler algumas coisinhas desfrutantes para cada um de nós. E começa dizendo, A história da igreja é rica em experiências, lições que ficaram como um legado para posteridades. Infelizmente, nos ignoram o que se passou nos últimos 20 séculos desta história. Ó Senhor Jesus, amados, lembrando, a partir do século II, amados, Temos o período de reverência à profecia da igreja em Esmirna, descrita em Apocalipse 20, que vai falar sobre as sete igrejas da Ásia. Senhor Jesus, foi um período de muita perseguição. Em Esmirna, foi muita perseguição com a igreja. E muitos cristãos foram o que? Martirizados. Mas, irmãos e amas irmãs, sabemos que já está começando. Muitos cristãos se martirizaram. Por isso que eu e vocês precisamos deixar esta palavra entrar em nós, para nós sermos esses vencedores. E quando o Senhor voltar, nós estamos prontinhos para o arrebatamento. O Império Romano, lembre-se bem disso. Mesmo em meio a tanto sofrimento, nesse tempo começou a decadência espiritual da igreja. Pois, com a morte do apóstolo João, não surgiu outro apóstolo que ministrasse a palavra profeta. Por essa razão, os líderes das igrejas, preocupados, tentaram o que? Suprir essa carência. Oh, Senhor Jesus. Então, amados irmãos e amas irmãs, nós sabemos que as coisas não estão muito boas não, viu? As coisas não estão muito boas pelo lado de nós, cristãos, não. Por isso nós devemos deixar mais o Senhor reinar em cada um de nós. Eu vou dar um pulzinho aqui, é muitas coisas boas. Vou dar um pulzinho aqui, para um parágrafo que eu desfrutei bastante. Um parágrafo que é Deus, que é repetindo, né? Que a gente chama de repetição, mas isso é ruminar. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amados, essa porção declara que não havendo profecia, Isto é, a palavra profeta, o povo se corrompe. Na versão King James, ele diz assim, o texto fica assim, Um povo que não aceita a revelação do Senhor, é uma nação sem ordem. Está dizendo tudo. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Senhor Jesus, ouçam bem, amados irmãos e amas irmãs de ouvinte. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Não é obedecer a palavra de homens, é de Deus. Agora, Deus usa homens. Lembre-se bem disso. Vemos que a revelação de Deus, vinda pela palavra profética, gera o que? Ordem e o encabeçamento de Cristo. Por isso, temos insistido em falar sobre a importância da revelação que a palavra profética nos traz. A dos irmãos e amados irmãs de ouvinte. Obedecer a essa revelação fará de nós um povo feliz. E lembrando sempre, sem a palavra profética, não temos a candeia que brilha na noite escura, dando-nos direção, como está lá em 2 Pedro 1,19. Dê uma olhadinha lá, leiam e releiam-se o versículo. Amados, lembre-se bem, desde que estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, que estão lá, né? 1 Coríntios 12,28. Contudo, a autoridade que Deus lhe confiou avisa o quê? A edificação e não a destruição. Lembrando sempre, essa autoridade visa o quê? Da direção espiritual às igrejas. Depois que um apóstolo estabelece uma igreja, seu vínculo e sua autoridade sobre ela continua. Então, os irmãos e amados irmãs, lembre-se bem disso. O apóstolo é que vem em primeiro lugar. Não é porque ele é melhor do que todo mundo, não. Mas Deus é quem estabeleceu assim. E eu e vocês precisamos dizer sim, amém, o que Deus está falando para cada um de nós. Hoje, quando o apóstolo Paulo percebia que determinada igreja necessitava de ajuda, ele enviava quem? Timóteo, por interferir naquela cidade. Como aconteceu com as igrejas em Filipe e Efes. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui tem outro ponto bem interessante. No fim do outro, ele diz assim. Se alguns decidirem arriscar-se conduzindo sua igreja em uma direção diferente, isso pode representar a perca da porção de Deus. Consequente morte espiritual. Então, a gente não pode formar a nossa igreja. Nós precisamos estar encabeçados em Cristo para que Deus possa falar no nosso coração. como se conduzir na igreja. Não é formar a igreja. Lembrando, hoje a direção de Deus para a igreja é dada pelo Espírito Santo. Está aqui o resultado e a resposta. Hoje, a direção de Deus, a igreja, é dada pelo Espírito Santo, que usa um homem como canal para dar essa direção. Então, irmãos e irmãs, irmãs e irmãs, estão olhadinhas em Atos 13. Olha o que o Espírito em Atos 13 fez. Vemos claramente o Espírito Santo separando Barnabé e Saulo para realizarem a obra que Deus havia designado. Assim está bem em números. Lemos que cumpria o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. As irmãs e irmãs e irmãs. É assim, irmãs e irmãs, que Deus age. E a ordem é de Deus, mas Ele conta com um canal aqui na Terra, que é totalmente identificado. Identificado com Ele e nada faz segundo sua própria vontade. E sim, segundo a vontade de Deus. Se der um exemplo, nós temos um exemplo que é o nosso Senhor. Jesus, que entrou na Terra. Ele não fazia sua própria vontade, mas fazia a vontade de Deus. Senhor Jesus. Agora, aqui tem um ponto no fim que Ele diz o seguinte. Oh, Senhor Jesus. Ele diz assim, está na natureza caída do homem o amor por posição e a disputa pelo poder. Nós já sabemos, é isso, né? Muitas vezes somos pegos por isso. Assim, o apego aos encargos e a preenência da igreja se o que manifestou desde muito cedo. E foram incluídas várias observâncias que não passavam de invenções dos leis. A instituição entre bispo e o presbítero deu o início no clerismo. O sistema clerial tomou como modelo o judaísmo, onde apenas um grupo pode servir a Deus como sacerdote. Mas a intenção de Deus sempre foi que todo o seu povo servisse como sacerdote. dê uma olhadinha em Êxodo 19. Lá explica bem direitinho. E 1 Pedro 2,9 louvasse a Deus. Então, amados irmãos, irmãs de irmãs, nesta manhã vamos ficar mais claros que o que Deus está falando para os nossos corações é que eu e vocês vamos ouvir o mandado do Senhor. E, para afindar, eu tenho o meu pontinho aqui, né gente? Bem desfetando. Aqui diz o seguinte, Amados, hoje a direção de Deus para a igreja é dada pelo Espírito Santo. Não vamos cair no engano do sistema clerical como apenas um grupo é que pode servir a Deus como sacerdote. Não, não vamos cair nessa conversa, não. Vamos ouvir o que o Espírito está dizendo para cada um de nós. Amém? Louvasse a Deus. e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e possamos ser irmãos e irmãs obedientes à palavra profética. Louvado seja Deus. Sim!